Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. Lembrando, nós estamos convidando você a participar do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, que será que vai para o ar a partir de setembro e você poderá estar se inscrevendo aqui no nosso canal, ok? Mas vamos inicialmente para a nossa sacada quântica de hoje. Gente, não transforme os seus medos internos no radar que orienta as suas expectativas sobre as outras pessoas. Precisamos identificar com clareza aquilo que é nosso para não projetarmos no outro o mundo que ainda precisamos curar dentro de nós. Liberta-se do ego. Gente, essa questão do ego é realmente incrível, porque o ego na verdade é o que nós criamos. É a nossa reação ao meio ambiente, é aquilo que tem a ver com a nossa formação, do que nós aprendemos dos nossos pais, através dos nossos pais, dos nossos professores, as pessoas que a gente teve um contato mais próximo, ou que tem ainda hoje um contato mais próximo, ou seja, as influências do mundo exterior sobre a nossa personalidade. O que acontece é que muitas vezes a gente se enreda em problemas no decorrer da nossa vida e isso cria estruturas de crenças. Isso nos leva a pensar de uma determinada maneira predominante, a sentir de uma determinada maneira predominante. E a gente tende a olhar o mundo através dessa lente. A gente tende a julgar as pessoas através dessa lente. E é muito comum que a gente transfira para o outro, muitas vezes, uma dificuldade que é nossa. Ou seja, a gente já olha o outro por uma lente que, na verdade, está associada à nossa experiência de vida. E o outro, gente, cada ser humano tem uma história pessoal. E todos nós estamos aqui, na verdade, para evoluirmos. No momento que a gente tem essa clareza, nós vamos exatamente buscar entender o que é nosso e o que é do outro. Para que você não esteja exigindo de uma outra pessoa algo que não tem nada a ver com aquela pessoa. E que, na verdade, é uma coisa que tem a ver com a sua história de vida. Na medida que você tem a compreensão dessa percepção, ou seja, de que você criou essa realidade, o seu ego, você vai tender exatamente a criar relações, digamos assim, que sejam mais justas, mais honestas, onde cada pessoa tem aquilo que realmente merece em função do seu investimento. E que você possa, com isso também, ter clareza de que, antes de você querer mudar o outro, o primeiro passo é você mudar você mesmo. Então, como é difícil mudar alguém, mas, na verdade, nós estamos aqui para aprender exatamente a desconstruir aquilo que a gente construiu, a nossa construção, o nosso ego é uma construção nossa, e aquilo que não nos serve mais, que é um fardo na nossa vida. Então, pense sobre isso, veja o que é seu, veja o que é do outro, para que você não esteja cobrando do outro. Na verdade, há algo que tem uma ligação direta com a construção sua. Então, desconstrua isso dentro de você, que certamente você vai mudar a lente e vai olhar para as outras pessoas de uma forma melhor, mais correta e mais justa também. Se gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e compartilhe com as pessoas que você, que acompanham também você, que você gosta, para que elas possam também estar desfrutando de todo esse conteúdo, tá? Aguardo você no congresso, no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau. É o seguinte, pessoal, se você está querendo ter acesso a conhecimentos revolucionários que já ajudaram milhares, milhões de pessoas a se prevenirem das doenças e a se curarem de forma natural, se conectando à farmácia da própria natureza e à farmácia que tem no nosso corpo, então eu convido você a participar do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais onde eu estarei entrevistando grandes profissionais, médicos, terapeutas, pesquisadores como o doutor Lair Ribeiro, o doutor Djalma Marques, a Tatiana Gebrael, o André Lima, o Elias Pereira para que você possa usufruir desses conhecimentos que me fizeram uma pessoa que está há mais de 30 anos sem tomar remédios e alguns dos médicos que eu vou entrevistar aí também estão há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos. Para saber isso, participe do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Você vai poder assistir às palestras, às entrevistas que eu mesmo fiz gratuitamente. Será um prazer compartilhar esses conhecimentos revolucionários e transformadores com você. É só se inscrever aí no vídeo, na descrição do nosso canal para que você possa estar participando conosco desta jornada de autocura e de transformação. Um grande abraço e aguardo você. Tchau, tchau.